Oi, eu tô de volta e hoje eu vou te ajudar a acabar com o inchaço abdominal, acabar com isso hoje, ok? Então, antes da gente começar a falar as dicas, da gente começar a falar sobre o assunto, já dá o seu like no vídeo pra outras pessoas que tenham o mesmo problema poderem ver o meu vídeo, se inscreva no canal porque tem vídeo toda semana, então não deixe de ativar o sininho, que eu vou estar aqui toda semana te ajudando, tem os vídeos curtos também, tem meu TikTok, tem meu Instagram pra você me acompanhar, tem muito mais dica lá pra você, tá bom? Então, antes da gente começar, solta a vinheta que eu já volto. Então, uma das principais causas de inchaço abdominal hoje, que eu acredito que seja o seu problema, é os gases, né? Benditos gases, que muitas vezes causam até dores abdominais, cólica, pontadas, pode dar pontadas até no peito, você acha que você tá tendo um ataque cardíaco, que tem que correr pro hospital, mas é gases, tá? Então, eu vou te falar por que que isso tá acontecendo com você e o que você faz pra evitar esse tipo de coisa, tem até chá pra você tomar e te ajudar nessa questão, tá bom? Os gases, muitas das vezes, eles são ocasionados pela nossa alimentação. Existem alimentos que aumentam a quantidade de gases no nosso intestino, porque são difíceis de serem digeridos lá no nosso intestino e começam a fermentar com as nossas bactérias. Então, isso que acaba ocasionando esse acúmulo grande de gases, esse desconforto, estufamento da barriga, a barriga fica dura e você não consegue se livrar de jeito nenhum, fica preso ali. Então, soltar gases é saudável, eles devem sair, porque se eles ficam, te causa dores, te causa desconforto. Então, os alimentos que costumam causar esses problemas são ovos, laticínios, leite, queijo, a carne, também se você come carne demais, se você exagera na carne, pode te causar mais gases. Brócolis, repolho, por isso que é importante até procurar comer eles cozidos, né? O feijão, que muita gente já joga logo na panela, não deixa de molho. O feijão, ele tem que ficar de molho no mínimo 12 horas, pra poder diminuir essa questão da fermentação lá no nosso intestino. Então, se você deixar o seu feijão de molho, pode te causar bem menos gases do que você já jogar ele direto na panela. Você não precisa deixar de comer esses alimentos e cortar todos esses alimentos da sua alimentação, mas sim comer menos em quantidades menores, cozinhar, deixar de molho, principalmente os grãos, né? Que é feijão, grão de bico, lentilha, eles precisam ficar de molho. Então, você tem que seguir essas regras pra poder viver melhor, tá? E uma das coisas que pode prejudicar muito, que é causar aí esse acúmulo de gases na sua barriga, é não mastigar devagar os alimentos. Se você mastiga muito rápido, a digestão vai ficar pior, vai ir aqueles pedaços grandes, vai ser mais difícil pra digerir. Então, vai acabar te causando mais gases. E fora o ar que entra na boca quando você tá mastigando e falando, né? Esse ar vai junto lá pro intestino, lá pro estômago, tá bom? É importante que você mastigue bem os alimentos. E também que você não tome líquidos junto com a refeição. Eu sei que essa questão vai causar polêmica, porque não faz mal você tomar um suco junto com a sua refeição. Mas se você é aquela pessoa que está sofrendo muito com essa questão de gases, com esse estufamento da barriga, má digestão, você precisa parar de tomar líquido. Não tem jeito, tá? E principalmente refrigerante é o pior, é o que mais causa gases, tá? Lembrando que eu falei aí já alguns alimentos que causam o acúmulo de gases, tem também a questão do açúcar. Alimentos muito açucarados causam gases também. E o refrigerante tem muito açúcar. Então você precisa comer devagar e sem líquidos, tá? Só após umas duas horas, meia hora, que você comer que você toma ali um pouquinho de líquido, tá bom? Também não dormir logo após as refeições. Pode favorecer pra deixar gases presos, tá bom? Se possível, tente dar uma caminhadinha, né? Dá uma voltinha, não precisa ser aquela caminhada longa de vários quilômetros, mas dá uma andadinha, tente ficar acordado, não vá logo dormir, porque ocasiona logo pra deixar presos, tá bom? Exercício físico. Porque o exercício físico pode te ajudar muito a eliminar esses gases, principalmente abdominais, né? Estimula essa região do nosso intestino. Então vai te ajudar a soltar esses gases que ficaram presos, tá? Então se você é sedentário, tá? Com esse problema de inchaço abdominal todos os dias, você precisa fazer atividade física. Não tem jeito, tá? Atividade física já é questão de saúde como um todo. Nosso organismo não tem como fugir disso, tá? Então os chás que podem te ajudar, você pode tomar aí logo após a refeição, ou até duas vezes você pode tomar após as refeições principais, como almoço, como jantar, em quantidades pequenas, meia xícara, não precisa exagerar, tomar muito chá. São chás digestivos que ajudam na digestão, que vão evitar que você fique com a tal má digestão, que você fique arrotando várias vezes durante o dia, aquele desconforto. São chás, pega o bloquinho pra você anotar. Temos aí hortelã, importantíssimo, vai te ajudar muito na sua digestão. Canela, alcaçuz, sálvia, erva doce, gengibre. Bom, você pode incluir esses chás, você pode até misturar eles. Por exemplo, você pode pegar gengibre com hortelã, tomar um pouquinho, um pouquinho, depois do almoço, umas meia hora depois. Pode depois, mais tarde, depois do jantar, já misturar um outro tipo de chá, por exemplo, canela com sálvia, você mistura e já toma logo após o jantar. Bom, beber bastante água também e não misturar carboidratos demais na hora do almoço. Bom, escolher por um mínimo dois tipos, em quantidades menores, priorize as verduras, os legumes, tá bom? Segue todas essas dicas que eu dei pra você, que vai te ajudar a diminuir essa barriga, esse acúmulo grande de gases, e você vai viver muito melhor, tá? Então, deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você gostou da dica, deixe também o seu comentário, que eu amo ler, que eu sempre respondo. Bom, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e eu volto pra dar mais dicas aí maravilhosas pra vocês, tá bom? Tchau.